Não dá pra falar de Caxias sem o nosso famoso Natal Iluminado, que nunca existiu, nem em Caxias e nem na região. E nós idealizamos. Eu digo que o que é bom, a gente copia e melhora. E nós idealizamos. Construímos em Caxias o nosso Natal Iluminado, que começou em 2017, nosso primeiro ano de gestão. Em 2018 nós melhoramos. Em 2019, já estava nas revistas de turismo do Brasil como um todo, convocando o povo pra conhecer o município de Caxias. Uma cidade em que a gente valorizou, que a gente iluminou a cidade, porque a luz representa muita coisa na vida de qualquer um. Ver pais, mães, levando seus filhos, seus netos, para poder verificar o Natal, tirar fotos e reconhecer essa cidade como um todo, nos alegra. A gente fazia uma peça teatral valorizando a cultura caxiense, valorizando o teatro de Caxias que nunca teria sido valorizado. Isso fez com que a gente percebesse que estava no caminho correto.